Olá pessoal, tudo bem? Eu tô passando aqui pra convidar você pra a partir das 13 horas acompanhar um programa especial na FM Sete Colinas. O raio está completando esse mês de setembro 100 anos de existência aqui no Brasil. E eu vou receber no programa o repórter do Agreste grandes nomes do rádio de garinhões, profissionais que fizeram a história do rádio, que emocionaram, que noticiaram e que fizeram a alegria de muita gente. Eu vou receber Glácio Dória, Lenildo Ramos, Roberto Almeida e Carlão. Todos vão falar sobre os 100 anos do rádio no Brasil e sobre a história de cada um na comunicação de garinhões e do Agreste. Então não esquece, às 13 horas no programa repórter do Agreste na FM Sete Colinas, programa especial sobre os 100 anos do rádio. Eu espero e conto com a audiência de todos vocês. Até daqui a pouco.